Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui no Resumão da Bola pra falar dos jogos dessa quarta-feira. A Zebra tá solta na Copa do Brasil, o Cruzeiro parou no Souza da Paraíba, tá eliminado. A gente vai falar dos demais jogos também. E na pré-libertadores o Botafogo ficou no empate com o Aurora da Bolívia e tomou de novo um gol no finalzinho. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você que tá chegando agora, inscreva-se no canal. A gente tá quase chegando em um milhão de inscritos, uma meta incrível. Tem muita gente chegando agora, eu posto conteúdos todos os dias aqui, em algum momento eu vou falar do teu time do coração. Gostou do conteúdo? Like! Não gostou? Pode dar o dislike, não tem problema. O importante é você estar inscrito aqui no canal. Bora? Vamos falar dos jogos da noite e começar por essa eliminação surpreendente, digamos assim, do Souza da Paraíba, né? Em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro, o Rei de Copas, o maior vencedor do torneio com seis conquistas, simplesmente parou no Souza da Paraíba, na primeira fase e a primeira vez na história que o time paraibano avançou de fase. Eu até tava conversando com um colega lá da Rádio Bande News FM, o Yuri Queiroga, que é paraibano e torcedor do Souza. O cara tá nas nuvens dizendo que foi a maior conquista da história do clube e tem que comemorar mesmo, né? Os caras ganham uma graninha boa, né? Passam pra próxima fase, eliminam o gigante, mas que vexame do Cruzeiro, né? Porque assim, o gramado tava ruim, condições adversas. Cara, em nenhuma hipótese se explica um clube do tamanho do Cruzeiro, como é ou como são os clubes de Série A, quando enfrentam essas equipes, você não conseguir superar um regulamento que já é esdrúxulo pro time menor, que já premia o clube maior com empate. Então basta empatar o jogo. O clube menor precisa vencer, mesmo sendo mandante, ele precisa vencer a partida do gigante. E o Souza venceu por 2x0. O Danilo Bala fez um gol aos 44 minutos, aproveitando um rebote lá na pequena área. Lá ele faz o gol, ou dentro da área, né? Na pequena ou na grande área, ele faz o gol. Cara, até a imagem é ruim, assim, né? Pra você conseguir ver o jogo. Beleza. Só que o Cruzeiro, cara, tava visivelmente administrando um 0x0. Aí toma esse gol, putz, já toma um susto. E aí o cara depois acerta um pombo sem asas do meio da rua na gaveta pra vencer o Rafael Cabral. E com isso o Souza decreta a sua classificação pra próxima fase. Que vexame, vexame histórico na mesma linha aí do Internacional pro Globo do Rio Grande do Norte. Pra outros fiascos aí que a gente viu de grandes equipes, quando enfrentam equipes de muito menor orçamento. E a gente sabe que o futebol é decidido lá, né? Dentro das quatro linhas. É decidido no campo de jogo, mas, cara, não dá. A folha de pagamento do Souza é de 230 mil reais. 230 mil reais. A folha de pagamento do time inteiro. Isso provavelmente é o salário de um jogador bem modesto do Cruzeiro. E olha que o Cruzeiro não tem uma das maiores folhas da Série A. Cerca de 8 milhões de reais. 230 mil, 8 milhões de reais. Pra um time que nem tem uma das maiores folhas de pagamento. Que loucura. O Cruzeiro, o rei de Copas, está eliminado da Copa do Brasil. Terminou a sua passagem pela Copa do Brasil. A gente teve outros resultados. Sempre com o mandante tendo que vencer o jogo. Porque o empate não garante eles na próxima fase. União Rondonópolis recebeu o Atlético Goianiense. Perdeu por 3x1. Então o time de Goiás avançou. O meu São Luís, quando eu digo meu São Luís, né? Lá da minha terra, de Ijuí. O São Luís de Ijuí recebeu o Ituano e vejam só, venceu o jogo. O Ituano aqui de São Paulo, que disputa a Série B do Paulista e também o Campeonato Paulista. O São Luís de Ijuí venceu por 2x1. E é o São Luís que avançou. E a gente precisa falar do Bahia. O Bahia meteu 4x0 no Motoclube do Maranhão. 4x0. Fora os ameaços. O Ademir ainda perdeu um pênalti. E que time tá o Bahia? Meu Deus do céu. O Bahia tem o meio campo com o Rezende, o Jean Lucas, que fez gol, inclusive. Everton Ribeiro e Cauli. O Caio Alexandre ainda entrou no segundo tempo. Palhaçada. Palhaçada. Esse meio campo do Bahia. Ainda tem o Vitor Cuesta, o Canu na defesa. Cara, que time montou o Bahia. E aí meteu 4x0, avançou de fase, de forma tranquila. O Cuiabá não pôde jogar com o Real Noroeste, Clube do Espírito Santo, por conta do gramado alagado. Até chamou atenção aí com o Deverson ajudando os caras. O Deverson é impressionante. Atirar a água do gramado. Mesmo assim, o alagamento foi tanto que o jogo foi adiado e remarcado para esta quinta-feira, às 5h30 da tarde, no estádio José Olímpio da Rocha. Então o Cuiabá e o Real Noroeste ainda não jogaram. Vamos falar de Aurora e Botafogo pré-libertadores. Ô fogão, o que acontece com o fogão? O fogão é impressionante, gente. O fogão enfrentou o Aurora da Bolívia numa altitude de 2.500 metros e saiu na frente do placar com o Júnior Santos. Depois do Tiquinho Soares, vejam só, ter perdido um pênalti. De novo, o Tiquinho Soares perdeu um pênalti. Meu Deus, trauma, né? Assim como perdeu o pênalti do campeonato no ano passado, em que o goleiro Everton, tão criticado recentemente, defendeu o pênalti do campeonato. E ali o Palmeiras comandou a sua virada por 4x3 e aquilo definiu o campeonato brasileiro. Pois bem, o Botafogo com o Tiquinho perdeu o pênalti no primeiro tempo, mas o Júnior Santos abriu o placar na altitude da Bolívia, vencendo um a zero o Aurora para jogar no Newton Santos semana que vem. Tranquilão. Vem o segundo tempo, aquela administração, Thiago Nunes expulso, Thiago Nunes. Como é que o Thiago Nunes vai ser a solução, gente? O Thiago Nunes não é a solução, mas enfim, o Botafogo está tentando. E aí o Botafogo toma um gol aos 50 minutos e sofre o empate. Ainda uma vitória simples do Botafogo garante o time na próxima fase da mais uma pré-Libertadores, né? Na próxima fase da Libertadores. Mas assim, precisava tomar um gol no finalzinho de novo, como tem acontecido no Carioca, como tem acontecido na reta final do Brasileirão. Dos últimos 19 jogos do Botafogo, em 8 deles, 8 deles, o time sofreu o empate ou tomou a virada depois dos 40 minutos do segundo tempo. Em 8 jogos dos últimos 19, em 8 jogos depois dos últimos 19, o Botafogo toma um gol no finalzinho. Ou cede o empate ou perde o jogo. Cara, impressionante. E aí o Júnior Santos posta uma foto comemorando o ponto conquistado fora de casa. É um jogo de mata-mata, da pré-Libertadores. E o Júnior Santos comemorou o ponto conquistado fora de casa. Irmão, mas que ponto? Mas que ponto é esse? Entendeu? Não adianta esse ponto aí. Os caras parecem que estão morando ainda, num limbo eterno, nos pontos corridos do ano passado. E que daqui a pouco eles vão alcançar o Palmeiras. Acho que na cabeça deles tem um imaginário que, não, vamos conquistar um pontinho fora de casa, vamos não perder. Não, irmão, é mata-mata. Então é o seguinte, se você ganha, você volta com a vantagem. Se você empata, você vai ter que ganhar o jogo aqui. Porque se continuar empatado é pênalti. E se os caras ganharem, tchau. Adeus, Libertadores, para o fogão. Ai, ai, ai. O que vocês acharam dos destaques dessa quarta-feira dos Jogos da Noite? Comentem aqui, Cruzeiro fora da Copa do Brasil. E o Botafogo ramelando de novo, mantém o jogo de volta na próxima quarta-feira. Inscreva-se no canal, estou aguardando você. Até a próxima. Tchau.